Não Acabou Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história findou, se equivocou Olha o que ele diz Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Deus vai entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Que ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Se você acredita, levante as suas mãos e adore a esse Deus Ele é o dono da vida Aleluia 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 Eu vou mostrar pra quem achou que terminou E eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Deus vai chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Deus vai entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida, existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Que ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Aleluia Grande é o nosso Deus Existe vida aí Existe vida aí Escuta Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois e vou Meu Deus E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Que eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Escuta Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Recebe vida da parte deste Deus Ainda tem vida aí Não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Que ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Podem dizer que está tudo acabado Mas Deus manda dizer que existe vida Existe vida aí Recebe essa palavra em nome de Jesus Existe vida aí Aleluia Existe vida aí 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 Existe vida aí